Oi, 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 oi Sabe como que é? É o Davi Dogdog, mané A-a-aê, atura ou surta, aê, só braba Puta que pariu Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de perder o capaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o capaço, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Só pentada sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, 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 socadinha, na buceta das cocotas Pio na base, marrodona, pido quando viu o tamanho Então tu vai vir me imbocando Dei duas botadas de galapirão, eu falo que não tá aguentando Tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Desce maralada, só maralada Desce maralada, só maralada Se maralada, só maralada Se maralada, só maralada Se maralada, só maralada Sabe como que é? É o Davi Dog Dog, mané Aê, atura ou surta Aê, só braba Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço Tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha Que a menina se solta Então desce vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Só pentada sem tirar de dentro Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na buceta das cocotas Pio na base, marrodona, perdo quando viu o tamanho Então tu vai vir me imbocando Dei duas botadas de galo, a piranha falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando Desce imarelada, só imarelada 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado